Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus e eu espero que com vocês também. Sejam todas bem-vindas ao canal para mais um vídeo de perfume. E hoje o vídeo que eu quero fazer é para falar sobre este perfume Chique Retro da Eudora. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu quero convidar você que está chegando agora no canal para se inscrever. Meu nome é Sinara Carmo, eu faço comentários, compartilho as minhas experiências olfativas com as inscritas do canal e ouço também o comentário que as meninas têm a respeito de perfumes. É o assunto principal do canal. Então seja bem-vinda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e já deixa o seu joinha porque isso motiva a gente a fazer mais vídeos e manter o canal sempre com novidade. Então sem delongas, vamos ao vídeo. E hoje a gente vai falar sobre esse perfume aqui chamado Chique Retro, Chique Retro, que de Retro só tem o nome, tá gente? É considerado um florel frutado de 2016 que é composto por notas de lixia, maçã vermelha, notas florais e notas amadeiradas. O que eu tenho a dizer sobre esse perfume? Gente, é mais um frutadinho, um perfume com cheirinho de fruta, muito docinho, muito fresco, um perfume versátil, que dá para você usar durante o dia, que dá para você usar durante a noite. Pode ser usado por jovens e também por mulheres maduras. Ele vem nessa embalagem, né? Que é bem interessante, né? Eu acho bem bonitinha a embalagem. Aqui o lacinho, borrifador preto, borrifador preto, a caixinha. Tá aqui a embalagem, vem bem acondicionado. O meu é um de 95 ml, que eu peguei numa promoção que vinha juntamente com a loção perfumada de 200 ml. Cerca de 80 reais, mais, gente. Os dois. Então, gente, o que eu tenho a dizer é isso. É um perfume frutado, é um perfume docinho, é um perfume, gente, que quando eu borrifo, ele me remete ao cheiro de maçã do amor. Lembra da maçã do amor? Aquela que a gente encontrava no parque, toda caramelada? A maçã do amor que a gente encontra nas festas juninas. Então, é esse o cheirinho que me remete. Cheirinho de maçã do amor, um cheirinho docinho de maçã vermelha, com um docinho de caramelo. Mas não é o bem o caramelo, é um doce de açúcar mesmo. Não chega a ser um doce de caramelo. Mas também o cheiro sutil da lixia, porque a lixia é uma fruta que tem um cheiro muito sutil. E nesse perfume a gente consegue perceber essas notas de maçã vermelha e lixia. É um perfume que, na minha opinião, não tem nada assim de diferente, não é uma coisa assim que você nunca viu. É um perfume assim comum, um perfume que é versátil, que dá pra você usar no dia a dia. É um bom perfume. Não estou dizendo que é ruim de forma alguma. É um ótimo perfume que dá pra você usar em situações informais, durante o dia, durante a noite, à tarde, em climas frescos, em climas mais quentes. Mas não tem nada de demais. Na minha opinião, é um perfume, um buquê floral, frutado, levemente amadeirado, adocicado, que é fácil de agradar, que é fácil de ser usado, tanto por jovens e mulheres adultas. E abre com esse frutadinho, com esse cheirinho doce de fruta, né? Com açúcar. Então, vale a pena você conferir. Nada melhor do que a gente experimentar na própria pele, pra ter uma opinião formada sobre o perfume. Eu, sinceramente, achei o perfume muito bom. É um perfume que dá pra você usar no dia a dia, pra trabalhar, pra um passeio informal no shopping. Vai ali na padaria, vai ali no mercado. Dá pra usar no dia a dia, em situações que não requeira que você esteja deslumbrantemente perfumada. Essa é a minha opinião sobre esse perfume, que tem uma fragrância bem contemporânea. Sem mais nada pra dizer sobre esse perfume, quero pedir a você que já deixe o seu joinha. Isso motiva a gente a fazer vídeos, vídeos, né? Novidades pro canal. E até o próximo vídeo.